E foram entregues nesta sexta-feira em seis estados brasileiros cerca de 540 máquinas, como retroescavadeiras, motoniveladoras e caminhões caçamba. Municípios de Roraima, Ceará, Bahia, Minas Gerais, Alagoas e Pernambuco foram beneficiados. Com esses equipamentos, a ideia é facilitar o escoamento da produção, combater a seca e fortalecer a agricultura familiar.